Oi gente, como é que vocês estão? Estão bem? Deus abençoe que sim, que esteja tudo bem e vou mostrar os meus cactos pequenininhos, que é de deixar dentro de casa, para enfeitear dentro de casa está em cima das costas então, aí esse maior esse cacto maior, ele é foi o meu esposo que achou no lixo e todos para casa cortado, aí eu peguei e plantei essa caqueira essa semana ele já está bonitinho e e tem esse outro que é da mesma é treidinho de um só esse de outro pequenininho é porque ele está no sol e esse esse que está mais fino esse de outro que está mais fino é do mesminho dessas duas palminhas então, eu boto eles dentro de casa eu acho que eles ficam bonitos dentro de casa porque eles ficam fininhos por isso que eles estão meio fininhos porque eles são lindos assim, eu acho aí mas vocês, se vocês querem e não quiserem deixar dentro de casa vocês não deixam mas se vocês quiserem deixar dentro de casa vai ficar bonitinho assim fininho, bonitinho mesmo eu acho lindo e tem esse esse que é da palminha que esse daí sempre fica no sol que é do mesmo desse que eu mostrei então eu botei em cima dessa mesinha para botar para deixar eles à noite do lado de fora e levar um sereno e levar um sol da manhã também a saudinha não sofre e esse de hoje esse pequenininho e esse maiorzinho fininho é do mesmo porque a minha filhinha ela achou muito bonito e essa caqueirinha ela fez de um copo descartável de cimento fez um copinho de cimento de um copo descartável aí aí o meu esposo estava fazendo aqui uma construção e sobrou o resto de cimento aí para não ficar perdido ela pegou um copo descartável e fez esse copinho de cimento aí plantou esse cactuzinho que ele cresce ela plantou para ele não crescer ficar bonitinho aí no copo ela ia até jogar eu disse não, não jogue não o copinho não plante o cactuzinho para ficar bonitinho ela foi plantou e que é bonitinho e esse também esse também é do mesmo também tem uma caqueirinha pequenininha e ele não cresceu ficou desse tamanho a planteinha essa caqueira está com bem uns 3 anos que está plantada essa caqueirinha porque eu não quero que ele cresça eu quero que ele fique pequenininho que é para o que está dentro de cima das coisas dentro de casa mas tem ele grande tem uma caqueira com um bocado dele grande só que está com uns 3 anos e ele ficou desse tamanho porque eu não quero que ele cresça e tchau e Deus abençoe o vídeo de hoje é esse e Deus abençoe vocês todos e fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo e aí